Quem disse que não é possível fazer um lindo cachepô em tecido? Nós vamos precisar do molde que já está disponibilizado na descrição do vídeo. E eu recomendo que você corte duas vezes, porque nós vamos precisar separar a parte central dessa faixinha em curva da parte superior. A parte central, ela começa nessa linhazinha superior e termina na linha que está desenhada na base do molde. Já a faixinha superior, começa lá em cima, no contorno do molde, e termina na linha inferior. Essas duas linhas, que eu chamo de superior e inferior, tem meio centímetro de distância entre elas, e elas são a nossa margem de costura. Quando nós voltarmos a unir as partes, o contorno vai ficar, novamente, certinho, idêntico ao molde. Depois disso, nós vamos escolher os tecidos. Eu escolhi bem romântico, rosa e verde, mas é claro, você pode escolher a cor que você quiser, para combinar com a sua decoração. Ou você pode fazer bem colorido, usando os seus scraps, que são as sobras de trabalhos anteriores. Nós podemos cortar faixinhas de 5 cm de largura, e dela recortar os nossos quadradinhos, ou, como eu falei, recortar diretamente das sobrinhas. Aí, nós vamos dispor esses quadradinhos, já sobre uma placa de corte, que facilita bastante, para levar para a máquina de costura. A gente vai disponibilizar, dispor, na verdade, na placa, já nessa formação, em carreiras, na diagonal do trabalho. E elas têm, essa segunda e terceira, começam na mesma altura, e todas as outras são centralizadas em relação a elas. É importante isso, porque depois de costuradas, nós vamos colocar um molde em cima. Então, essa formação já é bem completa, pra que o molde fique certinho. Aí, nós vamos costurar os quadradinhos entre si, formando aquilo que eu chamo de carreiras. Basta colocar os quadradinhos direito com direito, e ir costurando. É bem fácil, e é bem prazeroso de fazer. Ah, e essa costura pode ser feita à mão também, tá? Depois de costuradas as carreiras, nós voltamos, então, à posição inicial, e vamos costurá-las entre si. É importante que as costuras estejam direcionadas de forma contrária à carreira anterior. Aqui, por exemplo, eu coloquei pra dentro, depois pra fora, depois pra dentro, e assim por diante. Dessa forma, as nossas costuras vão ficar bem certinhas, e bem mais fácil de depois fazer o quilting. Depois que nós escolhemos as posições das margens de costura passados a ferro, nós vamos colocar, então, direito com direito as carreiras, pra poder costurar umas às outras, e formar esta base de onde nós vamos recortar a parte central do nosso cachepô. É só colocar direitinho, direito com direito, fazer as costuras coincidirem, colocar alfinetinhos, levar pra máquina e costurar. Esse trabalho é lá do meu curso de enxoval. Quer conhecer? Tielili.com.br Faça uma visita, tenho certeza que você vai gostar. Depois, já fiz agora quatro partes iguais, cada uma delas é uma das laterais do nosso cachepô. Agora, então, nós vamos colocar o molde em cima, e eu coloco o meu molde feito em papel freezer, que é aquele papel que adere quando nós passamos a ferro. Se você não tiver, é óbvio, você pode fazer com qualquer papel, e aí, então, você vai precisar colocar um alfinetinho pra que fique bem estável na hora de recortar. Uma vez estabilizado o moldezinho, nós vamos cortar a parte superior, que é em curva, com uma tesoura. Mas, as laterais, nós podemos recortar, então, com a ajuda de uma régua e do nosso cortador. Lembrando que, nas laterais, nós vamos acrescentar ainda meio centímetro. É só colocar a régua meio centímetro adiante, que fica tudo bem certinho. Cortamos, então, dessa forma de um lado. Podemos virar o molde, ou virar a nossa placa, se você tem uma placa igual a minha, que gira desta forma. Senão, nós giramos o trabalho, e aí, cortamos com sobra de meio centímetro. Bem fácil, bem gostoso, bem prazeroso, rápido de fazer, uma peça inusitada, bem interessante, e que pode também ser um organizador. Não necessariamente, ela vai ser um cachepô. Você pode usar pra organizar os seus materiais de trabalho, no seu ateliê, num cantinho do seu ateliê, ou até em outras partes da casa. A parte de cima, então, nós vamos recortar com uma tesoura, porque ela é circular, e é exata, igual ao molde. A parte de baixo, como é reta, nós vamos recortar também, bem certinho, sem margem de costura. E como ela é retinha, é mais fácil, se colocarmos a régua sobre ela, pra poder recortar. Vamos repetir isso nas quatro partes. Temos, então, a parte central, que é essa parte em patchwork do nosso cachepô. A parte superior, igualmente, essa faixinha em semicírculo, eu coloco o molde e corto com margem de costura nas laterais e na parte superior. Já na parte de baixo, nós já embutimos a margem de costura na hora que nós recortamos. Então, não é necessário adicionar agora a margem de costura. Como é costura em curva, nós vamos prestar atenção. Mas, eu garanto pra vocês, que depois de costurar o primeiro, se você nunca fez costura em curva, você vai gostar bastante. Porque é bem fácil e bem gostoso de fazer. Nós vamos fazer um pique na parte do centro, tanto do corpo, que é essa parte central feita em quadradinhos. Podemos dobrar ao meio e fazer um cortezinho com uma tesoura em V, um Vzinho pequenininho, que não ultrapasse a margem de costura. E vamos fazer a mesma coisa na faixinha superior. Dobramos ao meio, pra achar o centro, e aí, fazemos um pequeno pique em V, ali na parte central. Depois, é só fazer esses Vzinhos, que determinam o centro coincidirem. Lembrando que, como ele é côncavo, na hora que nós viramos direito com direito, eles ficam ao contrário. Nós vamos precisar alfinetar. Então, vamos prender primeiro o centro, colocamos um alfinete pra que fique bem estável, e aí, fazemos isso em ambas as laterais. Nessa hora, é importante que fique ultrapassando o biquinho ali da faixa, pelo menos meio centímetro. Porque essa é a nossa margem de costura. Se nós colocarmos exato, vai formar um degrau. Então, se lembre de deixar sobrar um biquinho de meio centímetro. Aí, se você ainda não tem experiência em costura com curvas, coloque outros alfinetes. Sempre observando a correspondência de um e de outro. E com bastante cuidado, porque como está no viés do tecido, uma vez que nós cortamos em curva, nós não podemos manusear de qualquer jeito pra que o tecido não estique. Então, é só manusear com cuidado, colocar alfinetinho, dá a impressão que não vai dar certo, mas no final, você vai até vibrar. Porque é realmente muito gostoso, muito prazeroso, e uma sensação bem bacana quando a gente vê que tudo ficou certinho, olha só. Tanto a costura ficou certinha, como as laterais também. Aí, nós vamos cortar faixinhas de três centímetros de largura, pra costurar na parte de baixo. Porque nós retiramos a parte de baixo, e nós não precisamos fazer molde, porque é apenas uma faixinha de três centímetros. Ah, vamos ver como é essa costurinha? Em curva, eu gosto de usar uma pinça, e eu até tenho uma pinça especial, mas você pode usar uma outra ferramenta. Uma pinça de sobrancelha pode ser, ou mesmo qualquer ferramenta que você tenha, pra conseguir fazer com que as duas partes fiquem estáveis. A pinça ajuda, porque a gente pode, com ela, puxar a faixinha, pra ficar na mesma posição que a parte de baixo, que é o corpo, né, do nosso cachepô. Faça uma costurinha bem devagar, lentamente, ajeitando. É importante que as partezinhas fiquem bem alinhadas, bem certinhas. E aí, nós vamos costurando. Por vezes, pode parecer que uma das curvas, uma das ruguinhas que ficam na parte superior, vão atrapalhar o nosso trabalho. E se for assim, você pode interromper, levantar o pezinho, ajeitar esta faixinha com as mãos, desta forma, e aí, continuar a costura. Mas eu garanto que sempre vai dar certinho. Você até vai querer fazer outras costuras em curvas depois disso. Bem fácil até agora, né? Vou comentar com vocês, novamente, que esse é um dos trabalhos que a gente faz lá no meu curso de enxoval. Dá uma olhadinha, tialili.com.br Depois da costura pronta, nós vamos passar a ferro. A costurinha vai ficar direcionada pra cima, ali, pra faixinha que foi costurada. E olhem só que graça! É ou não é um prazer a gente ver quando dá tudo certinho? Agora, nós vamos refilar a faixinha que foi costurada na base, aproveitando pra tirar também esse biquinho que sobra ali na parte de cima. Refilamos dos dois lados, fazemos isso nas quatro laterais, e já podemos iniciar, então, a nossa montagem final. Eu resolvi quiltar colocando em cima de uma manta, que pode ser a R1 ou a R2, mas você pode optar por uma entretela bem firme também. No caso de colocar entretela, coloque nas duas partes, tanto na parte externa, quanto no forro. Como eu vou colocar em cima da manta, pra quiltar, e eu já aproveito e faço isso nas quatro partes, fica mais fácil desta forma do que uma por uma. A gente pode estabilizar, se você está trabalhando com R1 ou R2, você pode passar a ferro, pra que fique bem estável. Você pode alfinetar, pode alinhavar, e pode também colocar o spray 75 da 3M. E aí, você pode escolher fazer um quilting reto, acompanhando as linhas dos quadradinhos, ou um quilting livre, que foi o que eu fiz. Depois disso, recortamos a manta ao redor, com a ajuda de uma tesoura, sempre. E agora sim, vamos montar. Ah, lembrei! A gente vai precisar recortar agora, desta forma, nesse mesmo formato, que, como você pode ver, agora sim, se igualou ao nosso molde inicial, nós vamos recortar também no tecido que a gente vai usar pro forro. Quatro partes da mesma forma. Quatro partes externas, e quatro partes também para o forro. Eu escolhi esse tom de rosa, que é um dos tons utilizado na parte externa. E nós vamos precisar também de um quadradinho de 16 por 16 centímetros, pra poder fazer o nosso fundo. Nós vamos recortar esse quadradinho, tanto numa parte quiltada, como também na parte do forro. Uma vez costurados desta forma, entre duas partes, nós vamos agora costurar as laterais. Fazemos com que fique bem certinho, ali no início e no final. Vamos colocar um alfinetinho pra estabilizar, pra que possamos, depois, na hora de costurar, fazer uma costura direta. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos costurar a parte lateral, fazendo coincidir ali o início e o final da faixinha, que está nos dois lados. É importante isso para o capricho do trabalho. Colocamos um alfinetinho. E vamos agora colocar um alfinete também, ali na parte de baixo. Então, primeiro, eu verifico que está do mesmo comprimento, as duas laterais. Vamos colocar um alfinete. Exatamente onde a costura vai ser interrompida, pra que a gente possa virar o trabalho e costurar o fundo. A costura vai ser interrompida, quando ela coincide com a costura que foi feita, pra unir as duas partes anteriores. Costurinha de ida e volta, ali no início. E a costura vai, então, até o alfinetinho que sinaliza a linha de costura da primeira lateral ao fundo. Agora, lembre-se de manter a sua agulha abaixada, pra que você consiga levantar o pezinho da sua máquina. E aí, trazer a parte da lateral até o fundo, posicionando bem certinho. Às vezes, a gente nota que precisa mais um pontinho. Voltamos, então, fazemos esse outro pontinho que falta, pra poder virar, e agora sim vai dar certinho. Mas se lembre de conferir antes, tá? Verifique se tá bem certinho o início ali. Se for o caso, pegue uma ferramenta pra puxar, pra acertar. Não é trabalhoso. É só uma questão de realmente prestar atenção. E vamos repetir a mesma coisa. Uma costura que vai até a linha de costura, na união da outra parte, da parte que está em oposição à primeira lateral costurada. E aí, costurar novamente essa lateral. É bem fácil. Essas são costuras que, às vezes, a gente... Quem tá acostumado a costurar a bolsa, até não estranha. Mas, às vezes, se você não está acostumado, se você só faz caminhos de mesa, mantas, por exemplo, pode parecer complicado. Mas não é, não. É só observar os contornos, alinhar bem as laterais, e no final dá tudo certo. Caso você queira, é possível alinhavar antes. Esta outra ferramenta, também gosto de usar pra conseguir alinhar ali a parte de baixo. Uma vez costuradas essas três partes, né? As duas laterais e o fundo, nós vamos repetir a mesma coisa na outra lateral. E, claro, depois disso, nós vamos repetir o mesmo com o forro. Não se esqueça de fazer uma costurinha de ida e volta, que é um retrocesso que nós damos na máquina, pra assegurar que as costuras não vão desmanchar depois. Montado agora o cachepô, e eu já montei também o forro. Nós vamos colocar direito com direito, um dentro do outro, pra fazer uma costura acompanhando por toda a borda. Depois, nós vamos desmanchar uma das laterais, uma partezinha na lateral do forro, pra poder desvirar pro direito. Falta bem pouco agora, e a gente, nessa hora, já tá curtindo o trabalho, já não vê a hora de terminar. É um bom presente, vocês não acham? É uma decoração bacana pra nossa casa. Você pode colocar num cantinho da sua mesa, ou em cima de um caminho de mesa que combine. Olha só que bacana! Todo mundo que te visitar, vai achar que você é muito prendada. Então, vamos fazer coincidir bem certinho essas costuras laterais. Porque depois, nós vamos poder fazer um pique, ou abrir um pouquinho essa costura. Uma vez que, quando desvirado, se a gente não fizer isso, pode ficar repuxado. Então, vamos já posicionar as costuras nos cantos, pra que fiquem bem alinhadas. É importante, também, alinhar todo esse contorno, toda essa borda. Nós podemos alinhavar, ou só alfinetar, conforme a sua preferência. Uma vez tudo ajeitadinho, vamos levar pra máquina, fazer uma costura em todo o entorno. E aí, depois, abrir uma partezinha, como eu já disse antes, pra poder desvirar pro direito. Eu ainda fiz alguns acabamentos especiais. Tudo isso que a gente faz, a gente pode fazer à mão. Essas costuras aí nas laterais, o quilting, algum bordadinho. Você pode personalizar de acordo com o seu gosto. Pode parecer demorado, mas você sabia que tem muita gente que gosta de fazer costuras à mão? Bordados também. O nosso cachepô já está quase terminando. Eu resolvi fazer bordadinhos no encontro das costuras, pra tornar o trabalho ainda mais personalizado. Usei seis cabinhos da linha Moline. Estou fazendo esse pontinho, que é chamado de pé de galinha. É um ponto que se trabalha da esquerda pra direita, mas introduzindo a agulha da direita pra esquerda. E aí, você pega sempre na mesma direção, um pontinho embaixo, um pontinho em cima, e assim por diante. Fiz isso nas laterais, nas esquinas laterais, e resolvi fazer também nessa linha de encontro entre a faixinha curva superior e a lateralzinha que é trabalhada em quadradinhos. Imagino que fique muito bonita também fazer em todo o entorno de cada quadradinho, na verdade, em linha reta, seguindo as costuras. Depois de feito esse bordado, eu resolvi que eu ainda queria mais estrutura. Então, eu fiz uma costura à máquina, usando a mesma linha que eu usei pra quiltar, a meio centímetro da lateral. Se você não quiser fazer o bordado, pode só fazer essa costurinha. Fiz nas esquininhas laterais, e acredito que isso deu mais estrutura ao trabalho. E fiz também contornando o quadradinho de fundo. É uma costurinha, um pezinho de máquina, e a minha máquina tem meio centímetro de margem de costura. E essa costura começa e termina no mesmo ponto, onde começou e terminou ali na parte de baixo, a costurinha da esquina do seu cachepô. Olha que gracinha que ficou! Eu mesma faço, e eu mesma gosto. Bem delicado, não acham? Já está decorando a minha mesa. Olhem só que charme!